A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que não venha agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra Querido irmão, querida irmã Esse texto do Evangelho Me fez recordar o tempo de criança Eu imaginava que O fato da pessoa ser prefeito de uma cidade Ser juiz, delegado e daí por diante Que já automaticamente aquela pessoa seria excelente Boa Depois com o tempo A gente vai percebendo Que o mistério da iniquidade pode entrar Dentro de uma delegacia Dentro de um tribunal Pode entrar dentro de uma repartição Administrativa Pode entrar dentro da igreja Pode entrar dentro do meu coração Só o fato de eu ser Bispo Não significa Que eu esteja como que protegido Para dizer Eu não peco Eu não consigo Não faço nada de errado É possível A iniquidade pode entrar no coração das pessoas E nosso Senhor aproveita este fato Porque ele fala de um juiz iníquo Fala de uma viúva pobre E ele bate na cangalha Para o burro entender Como diz o povo do interior Ele fala de uma historinha Para fazer as pessoas entenderem Que é necessário rezar sempre Ora Se uma pessoa Cheia de maldade no coração Pode ser o juiz Pode ser o delegado Pode ser o chefe Pode ser quem for Pode ser eu Se uma pessoa Acaba resolvendo as coisas Por insistência E Deus E Deus que cuida De todos E Deus não tem nada de errado Deus é só bondade É só amor Palavra de vida eterna E Deus que cuida